o salve salve rapaziada vamos continuar com a nossa biblioteca gamica trazendo para vocês mais cinco rpgs clássicos e hoje nós temos rpgs aí do nes cara inusitados cara jogos aí que você não imaginava que teria para o nes como rpg então se você curte nossa biblioteca que tá gostando desse tipo de vídeo já começa aí metralhando like e vamos para o vídeo bem galera o primeiro game é de magic of xerezade esse é um clássico jogo de rpg lançado aí por nes em 1987 e no japão foi lançado 1990 tá esse jogo cara ele é conhecido por ter uma mistura única de rpg ação estratégia além de sua rica história inspirada no folclore durante médium particularmente nos contos das mil e uma noites né bem o jogo se passa na terra mágica de arábia onde o jogador assume o papel de um herói chamado isfa que deve resgatar a princesa xerezade e derrotar aí o malvado mago sabaron a narrativa se desenvolve a medida em que isso viaja por diferentes períodos do tempo e enfrenta diversos personagens e desafios bem as mecânicas do jogo são o seguinte tem um combate de exploração em tempo real aonde você viaja pelos mapas aí né mas morros e cidades e enfrenta os inimigos aí em tempo real tem também um sistema de batalha por turnos é onde algumas batalhas especialmente contra chefes mudam para o sistema de turnos onde os jogadores escolhem as suas ações estrategicamente baseado no clássico né os rpg tem a questão da viagem no tempo que é uma mecânica central do jogo né que envolve resolver viajar em diferentes períodos isso tudo para resolver quebra-cabeças e avançar na história do jogo tem as classes dos personagens que você pode ir ganhar habilidades também e tem toda a questão da história né das mil e uma noites aí do folclore do oriente médio que é a atmosfera do jogo esse jogo é um jogo de nessa galera um primeiro rpg aí é que eu não me engano baseado nesse jogo de folclore e vamos para o próximo e o próximo game galera é zóis chuteiricu no tatakai zóis battle of the central continent em desgraça de nome bem esse é um game de estratégia e ação baseado no popular franquia mecazoides é um jogo de rpg nesses robôs aí mano lançado em um japão em 1987 é para o famicom que é o nés né é o jogo transporta e os jogadores para um mundo futurista onde comandam poderosos robôs de combate chamado zoides em batalhas épicas bem galera as mecânicas desse game é o seguinte o jogo apresenta um sistema de batalha por turno onde os jogadores é movem suas unidades de zoides né no campo de batalha e escolhe ações estrategicamente também tem um combate de ação em tempo real que é isso que você tava na tela aí além de estratégias né você tem aí seus elementos de reflexos você tem que ser rápido aí nesse negócio aí atirar nos bichos aí sem tentar é usando suas habilidades sem ser derrotado é diferente né também tem uma questão de gerenciamento de recursos né os jogadores devem gerenciar seus recursos para construir e reparar os seus olhos além né de planejar táticas de ataque e defesa e também você tem a sua disposição vários zoides que cada um só tem suas habilidades e isso também ele proporciona uma estratégia diferente então tornando aí sua equipe bem diversificada e cada vez mais mais eficaz é um jogo diferenciado aí de RPG baseado em zoides né no estilo Power Ranger aí né seria um zoides mission mas é isso aí e é um combate diferente né você tem estratégia ali de turno e tem esse combate real aqui que lembra muito joguinhos de tiro dos arcades né é diferente diferente quem sabe onde eu trago esses RPG maluca aí no no canal eu tenho que ter coragem tem coragem mas enquanto não eu não trago eu sei que você tá curtindo esse vídeo você gosta de RPG acompanha nosso canal custa nada parceiro deixar um likezão para nós aí ó deixa o like menino deixa o like se inscreve no canal se você é novo aqui e se você puder dar aquele aquela compartilhada topzera nossos nossos vídeos né ajuda demais nosso canal a crescer e eu sei que você é top vai fazer isso e vai ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e comentar também embaixo aí mano e o próximo game agora é rapaz você nunca ia esperar que ia ter um jogo de RPG com o nome SWAT Special Weapons and Tactics mano esse jogo foi criado aí pela Human Eternament e lançado para o NES em 1987 no Japão o jogo é conhecido como Suna no Shiro simples né Suna no Shiro SWAT cara esse jogo é o seguinte coloca você no comando de uma equipe de forças especiais né SWAT que é encarregada de resgatar reféns e neutralizar terroristas em várias missões cada missão ocorre em diferentes cenários urbanos onde a equipe SWAT deve desarmar bombas e resgatar civis e eliminar ameaças aqui é o que a SWAT faz isso né é o que ela faz só que tem um diferencial as mecânicas é bem é inusitada primeiro você tem uma perspectiva a divisão em primeira pessoa e durante a ação né onde o jogador vai lutar com os outros camaradas enfrentar eles você muda aí por uma espécie de 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 turno né então você tem o combate por turno é diferente nesse combate também você controla sua equipe e vai aí usando as suas habilidades para enfrentar os inimigos cara muito muito louco e tem uma questão do desarme de bombas né algumas missões envolvem desarmar bombas que também adicionam um elemento de tensão e urgência ao jogo e sem contar com a ação tática que combina elementos de estratégia onde o jogador planeja suas ações cuidadosamente para evitar baixas e garantir o sucesso da missão é um jogo inovador para época né que combina elementos diferentes como primeira pessoa e estratégia tática embora não tenha algo assim na verdade nunca ouvi falar desse jogo mas ele tem o seu seu charme de ser diferente né é maluco mas é diferente e o próximo game galera digital devil story megami tensen jogo de rpg desenvolvido pela atlus lançado pela não compara o ness em 1987 é o primeiro jogo da longa e aclamada série shim megami tensen é você que jogou aí eu quero ver jogar esse aqui é conhecido por seus temas sombrinhos jogabilidade desafiadora e envolvimento com demônios pois é bem o jogo se baseia na trilogia dos romances né de digital devil story de aya nishitani a história segue um estudante do ensino médio chamado a kemi nakajima que cria um programa de computador capaz de invocar demônios quantas coisas começam a sair do controle nakajima e sua colega e o miko shirazaki devem lutar contra os demônios que foram libertados o cara cria um demônio no computador e ele sai da tela bem o jogo apresenta uma perspectiva em primeira pessoa durante a exploração de dengios e os jogadores navegam por labirintos complexos cheio de inimigos e armadilhas os combates são baseado em turnos onde os jogadores enfrentam diversos tipos de demônios e estratégia e planejamento são essenciais para sobreviver as batalhas desafiadoras que você vai encontrar mano que doideira uma mecânica inovadora para a época né assim na verdade todos os rpg vão bebendo da mesma fonte mas é diferente porque tem na questão dos demônios aí que deixa o combate mais assustador né e atributos mais dark ao alguém uma história um pouco pesado mas interessante os personagens principais os demônios recrutados né você pode recrutar tipo um pokémon demoníaco pode aprender a usar as magias e habilidades diferentes que vão te ajudar aí na questão dos combates a temática como eu falei é mais dark mais sombrio é conhecida por seus temas maduros né é bem sinistro explorando os conceitos de um bem versus o mal usando tecnologia e espiritualidade e a natureza do poder é um jogo top mano é um jogo top da gente em megami ele é top quem jogou sabe que o jogo é top porém esse eu não conhecia vamos para o próximo e para fechar o nosso vídeo de hoje os mais cinco rpg da nossa biblioteca kalin no tsurugi the sword of kalin cara um jogo de rpg lançado pela nanco novamente a nanco aparecendo em 1937 por nes o jogo é notável por seu estilo de jogo de rpg tradicional como exploração combate por turnos e uma narrativa de fantasia época o jogo se passa em um mundo de fantasia onde o jogador assume o papel de um herói encarregado de derrotar as forças malignas e restaurar a paz do reino história clichê bem tudo isso gira em torno de uma espada mágica chamado kalin que o herói deve recuperar e usar para enfrentar o vilão principal e seus asseclas os jogadores aí exploram um mundo vasto visitando cidades vilas e masmorras e a exploração é feita a partir de uma perspectiva de cima para baixo típica dos rpg da época o combate também é baseado em turnos onde jogadores enfrentam uma variedade de inimigos cada personagem possui habilidades e magias que podem ser usados estrategicamente em suas batalhas presta atenção galera esse tipo de combate ele é em turno apesar de estar encostando ali ó ele encosta no boneco ali é turno rápido você não tem comando né mas ele é um turno cada um bate uma vez bem o jogo tem pulso e tem também várias missões né que deixa aí o jogo mais rico são várias missões e objetivos que o jogador deve completar para poder avançar na história aí e também as interações dos npcs estão presentes nesse game e isso aí galera foi os jogos de rpg da nossa biblioteca de hoje espero que vocês tenham curtido gostei desse vídeo aí lembrando que continua nossa lista e vamos trazer mais rpgs clássicos aqui para você que não conhece desde os primeiros rpgs até os mais novos a nossa vida biblioteca game de rpg está sendo cada vez mais completa tamo junto até a próxima experiência fantástica nas fantasias dos rpg vídeos fui o e e e e e e Obrigado.